Eu vou colocar aqui na tela o vídeo que o deputado Fábio Félix, deputado da Câmara Distrital, que integra, o Fábio Félix é do PSOL, do Distrito Federal, e integra a CPI dos Atos Antidemocráticos que foi aberta a estar funcionando e andamento lá na Câmara do DF. Ele fez uma edição justamente colocando as contradições da fala do Anderson Torres de hoje, e também da ex-subsecretária de Inteligência do DF, a Marília Ferreira Alencar. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. Esse relatório foi feito pela subsecretaria quando estava lá por nós. Foi a senhora que foi comandada pela senhora que fez isso aqui. Foi lá passada ao titular da secretaria. E no dia 7, o que foi veiculado na mídia, realmente, várias frações de inteligência informavam sobre ânimos exaltados. Até anotei os horários aqui, meio-dia e meia do dia 7, havia uma percepção de que os manifestantes que estavam chegando estavam com ânimos exaltados e dispostos a confronto com as forças de segurança. A meio-dia e 45, 13 e 45, 14 e 50, 15 e 35 também mencionavam ânimos exaltados. 17 e 15 também, citação para a prática de ações adversas, falas de citação para a prática de ações adversas, com uma ocupação de prédios públicos, todavia sem uma coordenação efetiva. O seu ex-chefe no governo do DF, o senhor Anderson Torres, disse que não recebeu informações da diretoria de inteligência sobre os atos golpistas e que recebia repasses apenas de informações identificadas como estratégicas da área de inteligência. Então, ele só tinha notícia das informações estratégicas, ele não tinha esses repasses, a senhora chamou de fração, né? É, tinha. As frações eram nesse grupo que ele estava. Então, essas frações de inteligência falaram que são retratos do que está acontecendo naquele momento ali. Então, isso ele estava no grupo. E aí tem o pastor Vieira, que o pegou muito bem, porque o comandante da polícia militar era subordinado a ele. E ele era secretário de segurança, ainda que estivesse viajando. E, na verdade, ele só poderia viajar dia 9, segunda-feira. Ele estava de férias a partir do dia 9 e ele viajou na sexta-feira, dia 7, à noite, para a Disney. Dia 7 e dia 8, o secretário que não estava de férias era ele. E se a polícia militar não tinha efetivo como o responsável pelo setor disse que não tinha, lá na CPI da Câmara Legislativa, e botou a culpa no coronel Paulo José, que era o substituto do comandante de operações, o Neymi, que tirou folga também naquele fim de semana. Todo mundo tirou folga na folga. É. O que o pastor Vieira colocou é muito claro. A ordem tinha que ser do secretário de segurança. Ou do governador. E um dos dois. Para mandar botar a tropa na rua. Nada, pessoal. Vingança e ódio procuram afastar do meu coração. Mas, na minha compreensão, alguém abriu a porta estrategicamente para o golpe. Eu avalio que vossa senhoria é essa pessoa que abriu a porta para o golpe. Mas, olha que curioso. O povo pobre e o povo nordestino, aqueles que os senhores tentaram impedir de votar, esse povo foi o primeiro a fechar a porta do golpe e abrir a porta da democracia. A sua suposta técnica não esconde a sua posição histórica. O senhor é um agente do golpismo no Brasil e está buscando a sua defesa. Mas, na minha opinião, o senhor agiu estratégicamente e maliciosamente para agora não se responsabilizar. Anderson Torres se diz tão técnico, né? Mas ele só assumiu cargos do ponto de vista político, nem um pouco técnico, né? Aliás, ele tem pouca técnica, não é um profissional que a gente pode lancar ali como um profissional que tem esse gabarito técnico somente, né? Ele, na verdade, era meio que lobista ali do setor, foi galgando espaço político e conseguindo essas posições. Fica pra nós, Zéia. Num governo sério, o Anderson Torres não teria cargo de comissão nenhum. Nenhum. Continuaria sendo um delegado como ele sempre foi, sem nenhuma visibilidade, a não ser internamente, porque ele participava da Associação dos Delegados Federais. Exato. Ele não teria esse prestígio lá. Legenda por Sônia Ruberti